Olá, hoje eu quero compartilhar com você os 5 passos para que você possa elaborar um planejamento estratégico. Quais são os passos essenciais? Como é que a gente faz isso? Então é sobre isso que eu quero falar hoje aqui no vídeo com vocês. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer a diferença entre pensamento estratégico e planejamento estratégico. O planejamento estratégico é algo mais de médio e longo prazo. Ou seja, o planejamento estratégico, imagine que você vai fazer uma viagem, então você tem que definir para onde você vai, quando você vai, como você vai, que lugares você vai visitar, o que você vai fazer, o que você vai resolver, o que você tem que ter na mala, ou seja, planejamento estratégico é quando você estrutura detalhadamente para que a sua viagem possa acontecer da forma mais fluida possível. Já o pensamento estratégico está ligado a como que você utiliza a sua inteligência durante a ação. O pensamento estratégico é o seguinte, você planejou o que é para na cidade e tal, se você chegou lá, a reserva do seu hotel, que você tem toda a papelada falando o que você fez, a pessoa do hotel é simples, mas ele está lotado, senhor, para a gente aqui não existe a sua reserva. O pensamento estratégico é quando você usa a sua inteligência na ação. O planejamento estratégico é quando você usa a sua inteligência para estruturar o que vai fazer. Mas planejar é importante, Gilberto, é vital. Por exemplo, planejamento estratégico não garante o sucesso, mas sem ele dificulta muito. Por quê? Porque se a equipe está toda confusa, sem saber para onde nós estamos indo, como estamos indo, as pessoas perdem muito tempo perdidas em suas mentes porque falta clareza. Então, na hora que você deixa claro para onde nós vamos, como nós vamos, quando nós vamos, por que nós vamos, todas as pessoas com essa informação na mente podem executar as suas tarefas no dia a dia, alinhado com esse planejamento, acelerando então o processo de execução desse planejamento, aumentando a efetividade da organização. O primeiro passo importante do planejamento estratégico é você definir com clareza qual o problema que você está resolvendo no mundo como organização. O que a gente resolve? O problema que você resolve no mundo é, você entrega um produto rápido para o seu cliente, você entrega um produto exclusivo para o seu cliente, você resolve um problema que quase ninguém resolve para o seu cliente, você, de repente, entrega um produto que deixa uma margem boa para o seu cliente, você ajuda o seu cliente a ganhar dinheiro, qual o problema que você resolve para o seu cliente? Então, o primeiro passo é você revisitar esse problema e pensar o seguinte, ele continua sendo relevante? O problema que nós resolvemos no mundo continua sendo um problema que as pessoas estão dispostas a pagar bem por ele? Então, é muito importante que a direção estratégica que vem da clareza de sabemos qual o problema que a gente resolva, seja revisitado, analisado e todo mundo olha e fala, sim, continua sendo um problema importante, o mercado precisa disso e nós fazemos isso bem. Beleza, primeiro passo concluído. Segundo passo, nós temos que fazer uma boa análise de contexto, uma análise para saber o quão preparado nós estamos para continuar no jogo resolvendo esse problema. Uma das ferramentas mais efetivas para isso é a análise SWOT, onde, basicamente, nós vamos trabalhar quais são os nossos pontos fortes para resolver esse problema, ou seja, o que a gente faz bem, se nós somos uma empresa que já tem credibilidade no mercado, temos uma tecnologia de ponta, o nosso produto é um produto que os clientes gostam, recomendam para outras pessoas, temos um custo nesse produto ou nesse serviço que a gente faz que os clientes gostam e estão dispostos a pagar, ou seja, quais são os pontos fortes que nós temos. Depois, analisar quais são os pontos fracos, ou seja, os pontos fracos é aquilo que a gente não consegue fazer bem. Basicamente, se você ouvir o que os clientes reclamam, o que os acionistas reclamam, o que os colaboradores reclamam, o que os fornecedores reclamam, você já tem ali uma lista de pontos fracos. É aquilo que diz o seguinte, para a gente fazer isso bem, que a gente está se propondo, temos que melhorar esses aspectos. Depois, você vai olhar para o mercado, as condições macroeconômicas, políticas, sociais, ambientais, e pensar o seguinte, o que pode nos ameaçar? Quais são as ameaças que podem surgir aí para a gente? E quais são as oportunidades que estão à nossa disposição? Quando você olha para os seus pontos fortes, para os seus pontos fracos, para as ameaças, para as oportunidades, começa a ficar claro para você quais são os pontos que precisam ser trabalhados. E isso, naturalmente, já vem e puxa o passo número 3. O passo número 3, a gente tem que responder, basicamente, três perguntas. Primeiro, de tudo isso que nós temos hoje, o que a gente tem que manter? Porque está funcionando bem. Temos evidências, indicadores que mostram que isso é bom e a gente tem que manter. Segundo, o que a gente tem que melhorar? Por quê? Porque tem reclamação. Porque a nota de 0 a 10 é 9, porque a nota de 0 a 10 é 8, é 7, é 6. Então, nós temos que olhar para isso. Então, isso a gente tem que melhorar. Melhorar equipamento, tecnologia, preparo da nossa equipe, o nosso produto, o serviço que a gente presta, o pós-venda. Não sei, você vai analisar a partir daquilo que veio da análise SWOT. Isso aqui a gente tem que melhorar. Faz a lista e tudo tem que ser melhorado. Depois, um terceiro ponto, que é o que nós temos que criar. Ou seja, o que nós vamos ter que construir que nós não temos. Às vezes é uma linha de produto nova, às vezes é uma nova equipe de vendas que vai trabalhar uma linha específica de produtos. Às vezes é abrir em novos mercados que nós ainda não atuamos. Às vezes é encontrar um parceiro forte que vai nos levar para mercados que a gente não atua. Enfim, diante daquela análise que nós fizemos no passo número 2, nós temos que definir o que nós vamos ter que incluir e fazer que ainda não fazemos hoje. Por exemplo, muitas empresas pós-pandemia passaram por um processo de digitalização. Tiveram que incluir a digitalização, porque se não fosse o meio digital, a empresa poderia não continuar existindo. E aí, isso feito, essa lista, nós vamos para o passo número 4. O passo número 4 nada mais é do que, diante dos recursos que nós temos, e esses recursos são basicamente orçamentários, o preparo da equipe que nós temos hoje, tecnologia que está disponível, estrutura física que nós temos, às vezes até o nível de tecnologia que nós temos na nossa organização. Diante desses elementos, quais são os projetos que terão prioridade? Porque diante do que a gente pode fazer, das condições que nós temos, nós vamos ter que escolher. Não vai dar para fazer tudo ao mesmo tempo. Vamos ter que priorizar o que faremos primeiro, no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro, no quarto. Então, você estrutura a linha do que fará primeiro, depois e depois e depois, porque isso vai dando para as pessoas uma clareza de estruturação, de cronograma, de agenda. Onde que eles vão ter que colocar energia, onde vai ter que colocar mais energia a cada momento do ano. E às vezes você pode estar fazendo isso para dois anos, três anos. E o quinto passo, nada mais é do que você, ao analisar e estruturar tudo isso, definir os principais atores, os protagonistas, ou seja, quem vai ficar responsável por tudo isso. Quais são as pessoas que ficarão responsáveis por esses projetos, por esses pontos que nós vamos manter, porque mesmo para manter você tem que ter uma ação, para melhorar aquilo que tem que ser melhorado e para criar aquilo que não existe hoje. Então, quais são as pessoas envolvidas para montar os grupos. E aí, em cima disso, nós temos, então, o nosso planejamento. O próximo passo, a partir daí, seria a execução. Ou seja, nós levarmos esse planejamento para o conhecimento de todas as pessoas da organização e, a partir daí, colocar um ritmo para a execução. Mas aqui, no vídeo de hoje, por uma questão de tempo, nós vamos trabalhar apenas os cinco passos para que você possa elaborar um bom planejamento estratégico. Gilberto, o planejamento estratégico, uma vez que ele está feito, você não pode mexer mais? Pelo contrário, ele é um documento vivo. Nós temos que, continuamente, acompanhar a movimentação do mercado. Lembre-se, a gente planeja para que a gente tenha uma estruturação, para que a gente saiba se organizar diante do contexto que está posto. Na medida que o contexto muda, a gente olha para o planejamento e faz ajustes. E assim é que a gente mantém a organização numa perspectiva orgânica, se ajustando aos movimentos do mercado. E é aí que entra a importância do pensamento estratégico. Então, mais uma vez, planejamento estratégico estrutura as ações. Pensamento estratégico é como você executa essas ações. E essas duas coisas juntas são muito importantes para todas as organizações. Te espero aqui, numa próxima oportunidade, com mais uma reflexão. Grande abraço e até lá. Tchau, tchau.